E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz. E no vídeo de hoje, a gente vai estar resolvendo uma questão da UERJ do ano de 2009, que fala para a gente o seguinte. Segundo o modelo simplificado de Bohr, o elétron do átomo de hidrogênio executa um movimento circular uniforme de raio igual a 5 vezes 10 a menos 11 metros em torno do próton, com um período igual a 2 vezes 10 a menos 15 segundos. Com o mesmo valor de velocidade orbital no átomo, a distância em quilômetros que esse elétron percorreria no espaço livre em linha reta durante 10 minutos seria da ordem de quanto? Então, observa o seguinte. A gente tem um elétron que está fazendo um movimento circular uniforme e o raio dessa órbita é de 5 vezes 10 a menos 11 metros. E aí ele vai percorrer uma circunferência. Já que é um movimento circular uniforme, o que ele vai percorrer é justamente esse círculo aqui. Quando ele percorre esse círculo, o deslocamento que esse elétron vai fazer é igual ao tamanho desse círculo, que é igual a 2π vezes o raio. Aqui ele não fala para a gente o valor de π e nem precisa. Como ele quer saber mais ou menos a ordem de grandeza, a gente pode fazer uma aproximação aqui de π para 3. E com isso, a gente vai acabar encontrando o seguinte. o valor de 2 vezes π é 3 e o raio ele deu é 5 vezes 10 a menos 11. Dessa maneira, fazendo o produto entre 2, 3 e 5, né? 2 vezes 3 é 6. Vezes 5 vai encontrar 30. Então, a gente tem aí um deslocamento de 30 vezes 10 a menos 11 metros. Com isso em mente, a gente consegue agora calcular a velocidade do elétron. Pensando que esse elétron faz um movimento circular uniforme, a velocidade dele não muda de valor. Então, a gente pode calcular a velocidade do elétron como Δs sobre Δt. Tudo bem? Toda vez que você tem uma velocidade que não muda, você pode calcular ela pela expressão da velocidade média. E aí, o deslocamento do elétron é 30 vezes 10 a menos 11. A gente calculou. E o tempo que ele gasta é de 2 vezes 10 a menos 15. Então, a gente vai botar aqui que o tempo vai ser justamente 2 vezes 10 a menos 15. Agora, com isso em mãos, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dividir 30 por 2, vai dar 15. E vai dividir essas potências de base 10, repetindo a base e diminuindo os expoentes. Menos 11, menos, menos 15. Dessa maneira, a gente vai ter 15 vezes 10 elevado a menos 11, mais 15. Menos 11, mais 15, vai ser justamente 4. Logo, a velocidade do meu elétron, do meu elétron, não, do elétron que está aí, vai ser 15 vezes 10 a quarta metros por segundo. E aí, ele pergunta o seguinte. Olha, se ele tivesse essa mesma velocidade e ele estivesse andando em linha reta, durante 10 minutos, qual seria a quilometragem que ele ia fazer? E aí, para isso, a gente precisa saber quantos segundos tem em 10 minutos. Para a gente poder passar de minuto para segundo, a gente vai multiplicar por 60. Fazendo essa multiplicação por 60, a gente acaba encontrando que o intervalo de tempo vai ser justamente 10 vezes 60, porque são 10 minutos e isso vai encontrar, vai fazer com que a gente encontre 600 segundos. Agora, a gente consegue calcular a distância. E como que a gente pode fazer isso? Usando de novo a expressão da velocidade média. Então, a gente vai ter velocidade média, vai ser delta S sobre delta T. Substituindo os valores, a gente tem o valor da velocidade. E aí, esse valor, a gente encontrou 15 vezes 10 a quarta. O deslocamento, a gente precisa descobrir. E o tempo é 600. 600 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. E dessa maneira, a gente vai ter 15 vezes 10 elevado à quarta, vezes 600. e isso tem que ser igual a delta S. Dessa maneira, fazendo esse produto, a gente vai encontrar quantos quilômetros foram percorridos. O que a gente pode fazer? Você pode fazer com calma, 15 vezes 6. 15 vezes 6 vai ser justamente 90. Então, a gente vai ter 90 com dois zeros, 9 mil. 9 mil é o produto de 15 com 600, vezes 10 a quarta. E isso vai ser o valor do deslocamento. Esse valor do deslocamento está em metros. A gente precisa passar para quilômetros. Para isso, a gente só divide por mil para achar a quilômetragem. E aí, a gente vai encontrar um deslocamento de 9 mil dividido por mil vai dar 9 vezes 10 elevado à quarta quilômetros. Esse valor de 10 elevado à quarta, se a gente for analisar a ordem de grandeza desse resultado, por esse valor ser maior do que 3,16, que é o número que a gente analisa. Quando a gente quer achar a ordem de grandeza, a gente tem que olhar para o número ao lado da potência de base 10, se ele for maior que 3,16. O valor que a gente procura, a ordem de grandeza, é de 10 elevado a 4 mais 1. A gente vai achar uma ordem de grandeza com um expoente acrescentado a 1. Então, nesse caso, ele vai percorrer um deslocamento da ordem de 10 elevado a 5 quilômetros. E com isso, a gente tem aí o gabarito na letra D. Luiz, e se eu marcasse a letra C? Estaria errado, porque ele quer saber qual é o deslocamento da ordem de quanto. E aí, você meio que vai fazer sempre uma aproximação. Se você não sacasse essa questão da ordem de grandeza, você poderia saber que 9 vezes 10⁴ é mais próximo de 10⁵ do que de 10⁴, beleza? E aí, o gabarito entraria de novo na letra D. E eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau.